A Rejane é uma das voluntárias do Projeto Abrace, recebe em casa os tecidos e doa parte do seu tempo na costura de máscaras de pano como essas. Eu me aposentei e estava aqui sem muito compromisso e resolvi participar do grupo porque eu acho que eles são muito bem intencionados, as voluntárias são maravilhosas e nos acolhem com muito amor e carinho. O projeto conta com 30 voluntárias dedicadas na costura de máscaras, cada uma na sua casa. Ana Paula, coordenadora do Abrace, explica que se trata de uma parceria com o Hospital São Lucas. A partir desta quarta-feira, máscaras estarão disponíveis em dois pontos da cidade. As pessoas podem comprá-las ou levar EPIs para a troca. No mercado Super Polo e no Center Centro, a partir de amanhã, nós vamos ter kits com três máscaras. Então a campanha é o seguinte, cada três máscaras você troca por um material de EPI. Caso você não encontre esse material de EPI para comprar na cidade, então nós vamos trocar por dinheiro. Vai custar cinco reais cada máscara e você vai lá então e faz essa troca. Todo esse recurso vai ser transferido para o Hospital São Lucas, né? Que é a nossa campanha em parceria com o Hospital São Lucas. As voluntárias também estão trabalhando muito para confeccionar máscaras que estão sendo doadas para as garis aqui do município de Pato Branco, para a Casa Missão SOS Vida, para o Gama, para o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, para a UPA e também para os profissionais que trabalham no setor administrativo do Hospital São Lucas. Em dez dias foram confeccionadas mais de mil e quinhentas máscaras e toucas. Para continuar a produção, o grupo precisa de doações de tecidos e elásticos. Nós estamos precisando de doação de tecidos, então pode deixar os tecidos no Mercado Superpolo ou então no Posto São Brás, que aí a gente passa, recolhe esse tecido, distribui para as costureiras voluntárias e depois alimenta esses dois pontos de troca por enquanto. A Zilar, que é artista plástica, também tem costurado algumas máscaras e nos próximos dias vai gravar alguns vídeos para ensinar as crianças a fazerem máscaras em casa. Foi até a sugestão da mãe de um aluno meu que eu estivesse fazendo um videozinho para ensinar eles a fazerem as máscaras costuradas à mão, porque essas que nós estamos fazendo são costuradas à máquina, mas para que possa ser feita em casa, como nem todo mundo tem máquina, eu achei uma ideia boa ensinar eles a fazerem a mão costuradinha, com tecidos que sejam mais simples, mais fáceis de dobrar, assim, e é uma ideia que está para sair do papel, mas acho que amanhã depois eu já coloco o videozinho no ar para o Piazada.